Deixa o morro contar sua tristeza Só o morro entende o que é sofrer demais Conheço gente que não vem bom cada cidade Canta o morro, conhece o morro só por jornais Deixa o morro contar sua tristeza Só o morro entende o que é sofrer demais Conheço gente que não vem bom cada cidade Canta o morro e conhece o morro só por jornais Sobe lá pra ver a pobreza que ele tem Mora lá pra ver, pra ver se mora bem Conta o morro bem longe do triste que o morro tem Conta o morro bem longe do triste que o morro tem Deixa o morro contar sua tristeza Só o morro entende o que é sofrer demais Conheço gente que não vem bom cada cidade Canta o morro que é sofrer demais Canta o morro e conhece o morro só por jornais Canta o morro que é sofrer demais Sobe lá pra ver a pobreza que ele tem Mora lá pra ver, pra ver se mora bem Conta o morro bem longe do triste que o morro tem Conta o morro bem longe do triste que o morro tem